Olá, pessoal! Hoje quero trabalhar com vocês o conceito de energia e portadores de energia. Então, o nosso enfoque a esse assunto, ele é bastante trabalhado no curso de física de Karl Rui, de Herman e Job. Vocês podem encontrar mais coisas interessantes sobre esse assunto nessa obra. Mas, então, do que se trata? Vamos entrar na questão da energia. Então, a energia, pessoal, ela tem a ver com uma forma como nós respondemos a uma pergunta, né? Que é, por exemplo, né? Imagina um carro, você tem esse carro aqui, e para que esse carro possa se mover, o que ele precisa? Talvez você pode até falar em energia, mas de uma forma mais direta, a gente fala que ele precisa do combustível, certo? Ele vai queimar a gasolina que está no tanque de combustível, né? Essa gasolina é levada até o motor, onde é acionado, então, o motor, as rodas, enfim, ele vai conseguir se mover graças à gasolina. E, já no caso do trem, como esse trem aqui de metrô, o que você precisa para que ele possa andar? Bom, nesse caso, a capacidade de andar vem do fato de ele ser alimentado pela eletricidade. Então, você precisa de eletricidade, certo? Então, é assim que nós temos a capacidade de mover um trem. Um ciclista, esse ciclista aqui, levando, inclusive, umas crianças junto, como é que ele se move? De onde que ele consegue se mexer? Bom, ele tem dentro do corpo dele algumas reservas de energia, certo? Que vem em última análise dos alimentos, certo? Vem da comida. Da comida, então, ele ingeriu alimentos e, por isso, ele tem força muscular, ele consegue desempenhar esse movimento. Da mesma forma, não só para deslocar um veículo, como uma bicicleta, até simplesmente o ato de caminhar também, né? De onde vem a capacidade de tu te mover caminhando? De novo, vem dos alimentos, vem da comida. A gente pode dizer, em termos simples, né? É dali que vem. Então, nós podemos dizer que diferentes fontes de energia foram usadas. E, então, a energia é justamente o nome que nós damos para essa grandeza física que descreve aquilo que tu precisa para mover coisas, certo? Mover coisas. Os físicos, muitas vezes, falam em realizar trabalho, né? Mas, falando em uma linguagem mais simples, mover coisas requer energia. Você também consegue fazer outras coisas por meio da energia. Por exemplo, se você quer aquecer alguma coisa. Na boca do fogão, você tem a capacidade de aquecer um alimento, aquecer a água, enfim, o que você quiser. Como que você consegue realizar esse aquecimento? Justamente, né? Porque você está queimando o quê? Queimando o gás de cozinha, certo? Então, é graças ao gás de cozinha que esse aquecimento é possível. Ele que é a nossa fonte de energia, que é ele que nos traz a energia para aquecer. Em uma churrasqueira, o fogo também está presente, mas aí não é devido ao gás, é devido ao carvão, certo? Então, a pessoa que vai assar alguma coisa na churrasqueira vai usar o carvão. Então, o carvão é que ele fornece, nós dizemos que ele fornece energia e essa energia vai aparecer no calor, no aquecimento que tu pode produzir, então, a partir daí. É claro que não é só o carvão e o gás que fornecem energia para o aquecimento. Você também tem, por exemplo, um chuveiro elétrico. Quando esse chuveiro elétrico é acionado, quando começa a cair a água, você sabe que tem uma corrente elétrica que circula. Essa corrente elétrica traz energia que é dissipada ali no resistor, na resistência do chuveiro. Então, aqui nesse exemplo, quem é que traz a energia? Como é que é possível o aquecimento graças à eletricidade? Então, a gente está enumerando diferentes maneiras de realizar um aquecimento ou de realizar um movimento. Então, a gente diz que em todos eles, o que você está usando para aquecer as coisas, ou lá em cima a gente usou para mover coisas, é a energia. E aí existem diferentes maneiras dessa energia ser entregue. Não existe energia pura. O que existe é a energia transferida por meio de algum veículo, algum portador. Então, não existe energia sem um portador. Então, como é que tu fornece a energia a um sistema, a água do chuveiro, ou ao veículo que tu está colocando em movimento, até o movimento do teu corpo? Como é que você fornece essa energia? Como podemos fornecer? Então, é sempre importante entender que a energia vai ser transferida com o auxílio de um portador. Certo? A gente chama, então, portador de energia. Não existe, não existe, não existe, não existe transferência só da energia, certo? Não tem como tu transferir energia sem um portador. Na realidade, a gente inventou a grandeza chamada energia para quantificar a capacidade de diferentes portadores em realizar as suas ações, ou de gerar movimento, ou gerar calor, ou gerar outros efeitos. Então, o que seriam alguns exemplos de portadores de energia? Bom, a gente já viu alguns combustíveis, são exemplos de portadores de energia. E a gente pode até falar quanta energia um determinado portador vai te oferecer. Por exemplo, o combustível carvão, ele vai te trazer da ordem de 30 mil quilojoules a cada quilograma de carvão, certo? Então, 30 mil quilojoules por quilograma é bastante. Então, se a pessoa usa um pacote de 5 quilos de carvão numa churrasqueira, você pode calcular aqui quanta energia em quilojoules vai ser produzida, vai ser fornecida, vai ser entregue pelo carvão. Outros exemplos aqui é o briquete. O briquete é uma espécie de uma madeira prensada, um tijolinho de madeira, 20 mil quilojoules por quilograma. A madeira recém cortada, a madeira ainda verde, não secou, ela tem muita água. Então, o conteúdo energético é bem menor por quilograma. E assim por diante, né? Diferentes combustíveis vão te trazer diferentes quantidades de energia. Então, você não consegue transferir só a energia, você precisa de algum portador para ela. A unidade no sistema internacional para a energia é o joule. Normalmente a gente fala joule, talvez seria mais correto falar juli, mas o costume é falar joule. Então, a unidade é o J, J maiúsculo, certo? O símbolo dessa unidade é a letra J. Muitas vezes a gente vai falar em múltiplos, né? Como quilojoules, quilojoules é mil joules. Mas a gente pode falar em megajoules, que é mil quilojoules ou um milhão de joules. Então, está aí. Essa seria a unidade, a unidades de energia. Se você pensar em outros portadores de energia, a eletricidade também transporta energia, certo? Então, quanta energia a eletricidade transporta? Aí a resposta é que depende. Depende. Primeiramente, né? Tu tem que entender que a eletricidade, ou também chamada carga elétrica, ela tem uma unidade que é o Coulomb, certo? Então, você tem que pensar, então, na unidade Coulomb, que é a unidade para a eletricidade ou carga elétrica. Então, se você tem uma tomada com uma tensão ou uma voltagem de 110 volts, isso significa que aquela eletricidade que passa por aí, ela te traz uma energia de 110 joules a cada Coulomb, que circula no teu circuito elétrico, certo? Então, esse é um exemplo. Então, a voltagem nada mais é do que uma informação sobre quanta energia está vindo ali. Então, se antes aqui a gente viu essa tabela, quanta energia por quilograma de combustível, você também vai poder falar na voltagem, que é quanta energia por Coulomb de eletricidade. Fechou? Bônus. Então, continuando. Se a energia, ela é a grandeza responsável aí por a gente poder, aquilo que importa para a gente poder fazer movimento, fazer aquecimento e gerar outras coisas, a gente vai ter que falar, então, em fontes de energia e receptores de energia. A energia, ao ser transferida com um portador de um lugar a outro, ela vai ter, então, uma fonte e um destino, uma origem e um destino, uma fonte e um receptor. Então, aqui, por exemplo, isso aqui representa uma casa num país frio. Imagina que no inverno o sujeito tem um sistema de aquecimento dentro dessa casa. No porão da casa tem uma caldeira. Essa caldeira, ele queima algum combustível ali e faz circular o quê? Água quente. Então, a água é bombeada, a água quente é bombeada até chegar num radiador, ou seja, é uma serpentina onde essa água quente vai entregar o calor dela para os arredores e depois a água menos quente vai retornar à caldeira, certo? Então, aqui, quem é que transportou a energia? A energia foi transportada pela água, certo? Então, a gente pode esquematizar isso que está aqui da seguinte maneira, em que tem uma caldeira que transfere energia para aquele radiador por meio da água quente. Então, esse esquema aqui vai ter sempre, assim, uma fonte, um receptor, um destino, um destino para energia, e essa energia que está passando aqui, ela não pode ser desenhada no esquema, né, sozinha. Ela tem que estar acompanhada de quem? De um portador, certo? As duas coisas são necessárias, o portador e a quantidade de energia transportada. Esse desenho aqui não está muito bom, né? A gente teria que melhorar algum detalhe, ele não está perfeito. O que está faltando melhorar? Gente, vocês percebem que a água circula, né? Essa água, ela não fica apenas indo da caldeira para o radiador, ela tem que circular. Então, um desenho melhor seria esse aqui, em que a água quente circula da caldeira para o radiador, e ela volta um pouco mais fria, ou seja, contendo menos energia. E com isso, né, você tem, então, a entrega de energia da caldeira para o radiador, certo? Então, da origem para um destino. Então, é bem importante, né, vocês terem essa ideia do esquema, em que você tem o portador e tem a energia transportada e tem um ponto de origem e um ponto de destino. Outro exemplo, o carro. O motor do carro, ele só pode ser acionado se houver um combustível, e esse combustível está no tanque. Então, a gente pode, né, imaginar aqui um fluxo, no caso a gasolina, o combustível. E essa gasolina é que é responsável por trazer energia para o motor, certo? O importante é que o motor chegue e receba essa energia, no caso quem traz é a gasolina. Poderia ser outro combustível? Sim, provavelmente poderia ser diferentes combustíveis, né, Diferentes veículos têm diferentes maneiras de ser acionados, mas nesse aqui é a gasolina. Então, a gente pode desenhar dessa maneira aqui. De novo, percebe que tem uma origem, né, uma fonte. Tem um receptor de energia, que é a que recebe a energia, né, o motor. Tu tem a gasolina, que está carregando energia com ela, e a energia em si, que é o que quantifica, né, a grandeza que quantifica a capacidade aí de acionamento do motor, e o motor vai fazer o que com essa energia? Depois veremos. Esse desenho não está perfeito, né, ele poderia ser melhorado. Qual é uma melhoria que a gente poderia fazer? É, a gasolina, ela não desaparece simplesmente, né, e passa a ser um nada. Ele se torna o quê? Ele se torna gases, a gasolina se torna, após a queima, né, gases que saem no escapamento, né. Talvez a gente devesse melhorar a nossa representação, até falando que a gasolina mais o oxigênio do ar, que é necessário para que a combustão ocorra, e saem os gases do escapamento. Então, né, tem um portador de energia, rico em energia, ele sai, vai embora, mas pobre em energia. Então, a energia é transferida do tanque para o motor. Outro exemplo que a gente pode mencionar é esse aqui, né. Uma usina elétrica, uma usina, ela é uma fonte de energia para as casas. Então, a usina, e aqui uma lâmpada numa casa, certo? Então, como é que essa energia que aciona a lâmpada chega até ali? Ela é essa energia transportada pela eletricidade. Então, vamos desenhar o esquema. Quer fazer a sua tentativa pausar o vídeo e fazer o desenho? O esquemático? Faz aí. Fez. Bom, vamos ver. Talvez você tenha desenhado algo mais ou menos assim. A usina manda energia para a lâmpada. Beleza. E quem é que carrega essa energia? A energia não vai sozinha, né. A energia sempre vai com um portador. Vai com a eletricidade. Só que esse desenho não está muito bom, né. Tem algo, um detalhe nele que poderia ser melhor. Que detalhe é? Bom, né, pessoal. Vocês sabem que a carga elétrica, ela não pode simplesmente ir. Ela tem que voltar também. Então, o melhor seria dizer que a eletricidade circula. É por isso que as tomadas, né, sempre vão ter o quê? Dois pinos, certo? Você vai ter que encaixar dois pinos numa tomada. Então, entrada e saída. O movimento de chegada e de saída da eletricidade, certo? Então, a eletricidade, ela funciona como um elemento portador de energia retornável, certo? Ela retorna em direção à usina para voltar a ter energia. Ok. O fato de ser corrente contínua ou alternada aqui não importa muito para a nossa consideração, tá. Basta entender que tem uma circulação da eletricidade. Então, a gente diz o seguinte, pessoal, que os nossos portadores de energia, eles vão poder atuar como retornáveis, mais ou menos que nem certas garrafas de bebidas, né. Tem algumas bebidas que você não joga fora a garrafa. Você pode voltar no mercado e retornar o casco. E com isso, você tem um descontinho ali ao comprar mais garrafas da mesma coisa, certo? Então, você tem portadores de energia retornáveis. E qual é um exemplo? Um exemplo é justamente a eletricidade. E também, né, um exemplo era aquela água quente que circulava entre a caldeira e o radiador, certo? Aquela água quente do caldeira e o radiador, enfim. São como garrafas retornáveis. Mas você também tem outros que funcionam como portadores não retornáveis. Como se fossem garrafas que você descarta ou consome no final. Então, né, vamos ver alguns exemplos. Olha só. O Sol manda luz para a Terra e essa luz contém energia. Agora, o que acontece com a luz ao chegar no planeta Terra? A luz simplesmente é consumida, certo? A luz não retorna para lugar nenhum. Ela é absorvida na superfície da Terra. Então, essa energia que nós recebemos do Sol, ela envolve um portador que é consumido no final. Não é retornável, certo? Então, é isso. Já um exemplo de uma britadeira acionada por ar comprimido. Então, você tem em algum lugar, alimentando a britadeira, uma fonte de ar comprimido, ou seja, um compressor. E esse ar comprimido, ele simplesmente sai da britadeira e é descartado para a atmosfera, certo? Então, esse aqui é um exemplo em que o teu portador de energia, ele é descartado no final. Então, alguns portadores eram consumidos, alguns são descartados. E, por fim, né, você tem aqueles que são retornáveis. A gente já viu o exemplo da eletricidade. Agora, outro exemplo de portador de energia que é retornável é o momento angular. Mas o que vem a ser o momento angular? Momento angular, gente, momento angular, basicamente, a ideia de movimento giratório, certo? Movimento, momento quer dizer movimento, certo? É um termo técnico, uma grandeza da física que quantifica o movimento. No caso, angular, né, o movimento em um ângulo, ou seja, o movimento, então, giratório. Então, por exemplo, né, se você, se você senta numa daquelas cadeiras de escritório giratórias e você dá um impulso para girar, você adquiriu um momento angular, certo? O planeta Terra, ele está girando em torno do seu eixo a cada 24 horas. Esse giro, ele basicamente não para nunca. O planeta Terra, nós dizemos que ele tem momento angular. E aqui, né, uma bomba de água, ela também opera usando o momento angular, certo? Então, como assim? Olha só, o que ocorre aqui? Você tem, na bomba, você tem uma parte do motor, que pode ser elétrico ou a gasolina, né, o motor é acionado. Tem um eixo que vai girar uma segunda parte lá, onde tem uma turbina que vai conseguir empurrar a água, fazer jorrar a água, certo? Bombear a água. Então, um outro esquema, assim, mostrando isso, né, deixando isso mais claro, está aqui. Então, o motor elétrico, à esquerda, e à direita, o elemento da bomba, certo? A bomba que vai impulsionar a água. Agora, tudo isso, ele tem que estar assentado sobre uma base firme. Vocês percebem que está tudo aparafusado no chão, certo? Se você não aparafusar o motor e também aqui o elemento da bomba no chão, o motor vai fazer a bomba inteira girar, certo? Ele vai ficar todo o negócio e vai ficar girando no ar, girando solto no ar e não vai bombear direito. Então, você precisa o quê? Você precisa prender a aparafusar no chão. O que está acontecendo, então? O movimento giratório que o eixo transmite para a parte central aqui da bomba, ele acaba tendo que voltar por meio da terra, de volta para a bomba, certo? Então, é por isso que ambos permanecem com uma velocidade angular, o conjunto inteiro permanece com uma velocidade angular de zero, certo? A bomba em si não se move, é somente o eixo que está se movendo ali e, na verdade, esse momento angular que é transferido, ele está sendo passado para a terra e devolvido para o motor. Então, é isso, né? É por isso que a gente diz que o momento angular, movimento giratório, em outras palavras, é que é o responsável por transferir a energia do motor para essa bomba d'água, certo? Então, a energia só consegue chegar lá na bomba d'água porque teve um motor com um eixo giratório e o momento angular está circulando entre os dois. Pessoal, então você poderia pegar, assim, inúmeros exemplos de portadores de energia, certo? Aqui, somente alguns exemplos, né? O propelente de um foguete, um combustível, certo? A comida no nosso corpo, a eletricidade, né? Para inúmeras aplicações, a eletricidade. Sabem que a luz transporta a energia, necessariamente a luz, né? A luz do sol, qualquer luz que contém energia. O momento angular, né? Movimentos giratórios podem transportar energia. Água quente, ar quente. Água e ar sob pressão, certo? No caso da britadeira, ar sob pressão. Água e ar em movimento, certo? Então, eu posso pegar a água que jorra de uma mangueira e derrubar objetos, né? Ou o vento consegue empurrar objetos. Então, tudo isso são portadores de energia. Agora, além de ter o conceito de portador de energia, a gente também vai querer trabalhar com o conceito de trocador de energia. Ou seja, dispositivos de transferência de energia. Que nada mais é do que um dispositivo que é, ao mesmo tempo, receptor e fonte de energia. Ele recebe, por um lado, energia e entrega, por outro lado, com um portador diferente. Então, lembra lá na caldeira que fazia água quente? De onde é que vinha a energia para gerar água quente? Para que a água fique quente, para aquecer aquela água? Bom, ela vinha, aquela energia vinha de um óleo que era queimado, um combustível que era queimado. Talvez lenha, óleo, enfim. E então, você tem aqui um óleo que queima dentro da caldeira, sai os gases pela chaminé e isso aqui está trazendo energia para a caldeira. Essa energia, durante a queima, ela vai promover o aquecimento da água. Então, a água que está circulando, ela vai receber energia e vai levar a energia lá para aquecer o restante daquela casa. Então, esse dispositivo, ele é um trocador de energia ou um dispositivo de transferência de energia. Transfere de um portador para outro. Outro exemplo aqui, uma lâmpada. Uma lâmpada nada mais é do que um dispositivo que troca energia. Ela recebe da eletricidade e entrega energia na forma de luz. A luz leva embora a energia. Sai um pouco como calor também, mas vamos deixar aqui apenas, para falar simplificadamente, apenas a luz, certo? Então, isso é mais um trocador de energia. Outro exemplo é o motor do carro. O motor do carro, a gente sabe que o motor, ele não recebe apenas a energia da gasolina e fica com essa energia. Não, o motor não está acumulando energia, ele está acionando as rodas, certo? Ele aciona o eixo, as rodas do carro, para colocar o carro em movimento. Então, o eixo que vai girar, ele vai então ter uma transferência de momento angular, certo? Ele vai colocar momento angular no eixo do carro, que vai então acionar as rodas, vai transferir energia para as rodas. Então, é isso, né? Você tem dispositivos de transferência de energia. Outro exemplo interessante é o dínamo. O dínamo, basicamente, é um motor elétrico ao contrário. Como assim? Você pega momento angular, ou seja, você está girando, mecanicamente, você está girando um eixo, pode ser desde uma simples manivela ou uma turbina de uma hidroelétrica, enfim, tem várias maneiras de gerar movimento giratório. E o dínamo vai fazer o quê? Então, ele vai, ao receber essa energia do movimento giratório, o dínamo vai colocar uma corrente elétrica, vai colocar eletricidade em movimento. E essa eletricidade em movimento, ela vai sair carregando energia junto com ela. Então, aí as usinas hidrelétricas, termoelétricas, elas têm um elemento, um componente delas, que é justamente o dínamo, o gerador. Então, é isso. Você poderia falar em inúmeros trocadores de energia, desde um exemplo, motor elétrico. O que o motor elétrico faz? Ele tem na entrada, ele recebe energia com a eletricidade. Mas e na saída? Na saída, um movimento giratório. Então, ele entrega momento angular. Ele entrega energia no portador, momento angular. Uma lâmpada elétrica recebe eletricidade, mas produz o quê? Produz luz. Um forno elétrico recebe eletricidade, produz o quê? Ar quente. E assim por diante, né? Você poderia pensar em inúmeros dispositivos que transferem ou trocam energia de um portador para outro. E você vai olhar assim, muito dos dispositivos que a gente tem, muitos dos elementos tecnológicos que a gente tem, eles são um encadeamento de vários desses trocadores. Por exemplo, a gente viu lá que a usina mandava a eletricidade que acionava a lâmpada na nossa casa. Mas como é que funciona isso em mais detalhe? Bom, talvez se a usina for hidrelétrica, então a energia vai vir o quê? Vai vir da água pressurizada, né? A água do reservatório da hidrelétrica, ela chega sob pressão ali num tubo e é descartada com pressão menor, né? Com menos pressão, então energia trazida pela água pressurizada. Isso acionando então a turbina, girando uma turbina da água, vai colocar um elemento giratório, um momento angular no eixo da tua turbina, certo? Então no eixo da tua turbina que vai acionar um gerador, ou seja, um dínamo grande. Esse gerador, ele vai então colocar eletricidade em movimento, certo? E essa eletricidade em movimento, ela vai chegar até algum lugar, que no caso, nesse exemplo, é uma lâmpada. Essa lâmpada, então, recebendo a eletricidade, recebendo a energia que vem com a eletricidade, produz luz e essa luz leva embora a energia. Então em todos esses casos aqui, percebe que alguns portadores foram descartados, outros circularam, mas em todos os casos a energia foi sendo passada adiante, foi sendo passada adiante com diferentes portadores de energia, certo? Então esse é um conceito importante e daí a gente sempre vai querer saber quanta energia está passando por unidade de tempo, ou quanta energia passa por litro da água, ou quanta energia passa por cada coulomb de eletricidade, e assim por diante, certo? Então a gente tem algumas relações para quantificar essas coisas. Bom, deixa eu propor aqui um exercício. A gente vai olhar alguns dispositivos e eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e completarem o que está faltando. Quem são os portadores de energia aqui que estão faltando a gente escrever? Uma célula solar. Bom, talvez você tenha já se dado conta que a célula solar recebe o quê? Recebe a energia do Sol. E como é que a energia do Sol vem? Ela vem com a luz. Então o portador é a luz. E a célula solar, o que ela produz? Ela aciona o quê? Ela coloca o quê em movimento? Bom, Tchê, se você está pensando em uma célula solar fotovoltaica, então aqui a resposta é a eletricidade. Existem células que você aciona o quê? Uma corrente elétrica, né? Então são os dispositivos fotovoltaicos. Mas existem as células solares também de aquecimento de água, né? Muitos prédios, muitas casas têm a questão de aquecer a água com a luz do Sol. Então um painel solar, como é chamado daí. Então aqui, né, mas normalmente a gente pensa mais nos fotovoltaicos, né? Então seria eletricidade. Próximo. Uma usina eólica. Quais são os portadores que está faltando escrever? Pois é, a energia chega na usina trazida por quem? Pelo ar, né, pelo vento, pelo ar. E sai da usina para chegar nas casas das pessoas de que maneira? Bom, vocês podem perceber aqui circulando o quê? A eletricidade, a carga elétrica. Então as usinas eólicas entregam eletricidade, movem eletricidade na rede elétrica. Então assim elas transferem energia. Outro exemplo. Que dispositivo poderia ser esse que está aí? Ele recebe energia com a eletricidade, ok? É um dispositivo elétrico. E ele pega ar e manda ar quente para fora. Ele manda energia com o ar quente. Hum, o que que é isso? Pois é, ele gera ar aquecido. Então ele poderia ser várias coisas. Talvez um secador de cabelo. Talvez alguma outra coisa, certo? Então tem vários dispositivos que vão aquecer o ar. Talvez uma estufa elétrica. Enfim, daria para ter várias respostas aqui. Vários dispositivos possíveis. Esse aqui, em que a energia vem com a água e é mandada adiante com o momento angular, ou seja, com o movimento giratório. O que que poderia ser isso? Pois é, né gente? Isso aí seria então uma turbina de água. Uma turbina de água. Que nem dentro das usinas hidrelétricas, né? Tem um momento em que a água vem com grande velocidade, com grande pressão e incide sobre uma turbina que vai colocar um movimento giratório num eixo. Então assim a energia é transferida. Continuando, pessoal. A gente tem um conceito de corrente de energia. O que que seria uma corrente de energia? É justamente pensar a energia que está sendo transferida de um lugar a outro, né? A gente vai ter uma passagem de energia a uma certa taxa no tempo, né? Poderíamos pensar que a energia é mais ou menos como se fosse um fluido que passa de um lugar para outro, de uma fonte para um receptor. E aí a gente pode perguntar qual é a vazão dessa corrente, certo? Vazão entre aspas, né? Não é realmente um líquido que está passando. A vazão de energia, né? Falando em termos metafóricos. Então, por exemplo, esse chuveiro aqui, quando ele está operando, digamos que a pessoa ligou o chuveiro, está usando o chuveiro. Aí você vai ter ali uma potência, certo? Uma informação de quanta energia ele gasta por segundo, né? Por exemplo, ele poderia talvez dizer assim que tem uma potência de 5 mil watts, certo? O que que quer dizer isso? Quer dizer que tem uma passagem de energia, ou seja, a corrente, a eletricidade está trazendo energia para cá, né? A eletricidade circula e está trazendo o quê? 5 mil joules a cada segundo, certo? Então, é isso que quer dizer que o aparelho aqui tem uma potência de 5 mil watts. Então, tecnicamente, a gente vai falar em intensidade da corrente de energia, e índice E, ou sinônimo, né? Potência, certo? Então, a gente fala potência como uma, basicamente um sinônimo de intensidade da corrente de energia. E a unidade, né? Obviamente, vai ser o quê? Pelo conceito, né? Energia que passa por um intervalo de tempo, então vai ser joules por segundo dentro das unidades do sistema internacional, internacional, certo? Então, no sistema internacional, o nome dessa unidade é o watt. Então, 1 watt é igual a 1 joule a cada segundo. 1 joule passando a cada segundo. O símbolo é o W maiúsculo, certo? Então, é isso. Vamos, vamos, só a título de exemplo, então, né? Construir um esqueminha do chuveiro elétrico. Por favor, eu proponho aí construir, constrói o diagrama para o chuveiro. Então, no teu desenho tem quatro coisas que tu vai ter que colocar. Duas delas eu vou dizer, né? Você tem aqui, então, o chuveiro. Quais são as quatro coisas que eu preciso colocar para completar o meu diagrama? A energia que chega é uma delas, correto? A energia que chega. Eu não posso apenas dizer qual é o... Que apenas a energia está chegando, ela tem que vir acompanhada, ou seja, trazida por alguém. Quem é que traz a energia? É a eletricidade, a corrente elétrica. Então, eu vou desenhar aqui, corrente elétrica, não, eletricidade. Certo? Agora, o chuveiro não está acumulando essa energia, não. Ele está passando a energia adiante. Então, o que falta desenhar? A energia saindo. Fechou? A energia sai. Só que a energia não é... Ela não pode sair assim. Ela tem que ser carregada por alguém. Quem é que leva a energia embora? A água, né? A água. A água vem fria. E sai a água aquecida. Certo? Então, eu posso dizer que a água que foi aquecida, que está levando essa energia embora. Aí, eu posso dizer, né, que já que o meu dispositivo tem uma potência de 5.000 watts, isso quer dizer que tem 5.000 joules passando por segundo, certo? Então, 5.000 joules passam a cada um segundo. Então, eu poderia falar, ok, mas tem, no desenho, tem dois trechos onde a energia foi desenhada. Eu posso, né, pode me perguntar, é o mesmo, os mesmos 5.000 em ambos? Sim, porque o chuveiro não é um acumulador de energia. Então, entra 5.000 joules a cada segundo e sai 5.000 joules a cada segundo. Eu poderia falar, né, que essa aqui é a corrente de energia da entrada, a corrente de energia 1. E aqui nós temos uma corrente de energia 2, que é a corrente de energia da saída. A gente pode ainda, né, quantificar o fluxo de eletricidade, o fluxo de avasão de água, se a gente quiser. Por exemplo, não vou quantificar o da água, mas digamos que o da eletricidade. Olha só, digamos que esse chuveiro, ele opera a uma voltagem de 200 volts. O que significa 200 volts? Esses 200 volts, pessoal, eles te dizem justamente quanta energia é carregada pela eletricidade, certo? Então, basicamente, quando eu falo em 200 volts, eu estou relacionando a parte de cima e a parte de baixo aqui da entrada de energia do chuveiro. Então, 200 volts é o mesmo que dizer 200 joules a cada coulomb, certo? A parte de cima em vermelho e a parte de baixo aqui em rosa, 200 joules por coulomb. Só que são 5 mil joules por segundo, então você consegue, né, raciocinar e descobrir quantos coulombs passam por segundo. Em outras palavras, né, vamos ver... Então, a energia é de, digamos, em um segundo, a energia que passa, vamos dizer que a energia que passa é de 5 mil joules. Então, eu vou dividir isso pela carga elétrica, a quantidade de eletricidade que passa, e o resultado vai ser o quê? Vai ser 200 volts. E aí você isola. Então, você vai isolar e vai encontrar que a carga que passa em um segundo é 5 mil por 200. Isso vai dar, corta um zero com um zero, outro zero com outro zero, 50 sobre 2, 25 coulombs a cada segundo. Então, em outras palavras, a minha corrente elétrica é de 25 coulombs por segundo, ou seja, 25, como chama? Amperes, certo? Então, dá para falar nisso. Passa 25 coulombs a cada segundo, cada coulombo carrega o quê? 200 joules, totalizando 5 mil joules por segundo. Fechou? Então tá, espero que tenha sido compreensível aí, são conceitos bem simples, é só raciocinar um pouco, né, pensar um pouco a respeito, vai ver que faz sentido. Mas, talvez tenha ficado alguma dúvida e não hesita em chamar, pedir ajuda aí, pergunta aí e se eu puder te ajudo, tá bom? Então tá, abraço, até a próxima.